Seja muito bem-vindo ao canal de passagem, me chamo Miguel e vamos retornar com os vídeos aqui. Eu não sei nem mais, eu ainda sei fazer unboxing, minha gente, me perdoe aí por esse tempo em off, mas retornamos, tá bom? Então vamos logo com alguns unboxings que eu recebi aqui. Primeiramente eu quero abrir esse aqui da Amazon, que eu comprei esse livro aqui já há muito tempo e preciso abrir, né? Isso aqui está com mais de medo aqui parado. Foi apenas um que estava em promoção aí na Amazon, Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, onde ele vai mostrar que nós não precisamos de bengala alguma, de misticismo nenhum, a não ser Cristo como o centro de nossas vidas aqui. Livro aqui maravilhoso, folhas amareladas, né? Vou mostrar aqui o sumário para você rapidinho, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui tem mais um restante do sumário. Prontinho aí, Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur. Aqui um livro que eu fiquei impressionado pelo preço, né, gente? Deixa eu mostrar aqui primeiro o livro para vocês verem, né? Que foi lá no site Ebenezer. Acho que é esse o site que eu comprei. Apareceu numa promoção rapidão, assim. Agora, olhem só o livro. Ah, não. Está aqui, gente, o site lá da Tenda Gospel. Eu pensei que era um, mas na verdade era outro, tá? Aí, aqui, olha só. Uma biografia do John Piper. Que, na verdade, é uma homenagem que fizeram a ele. Olha só o tamanho desse livro. Deixa eu ver quantas páginas tem. Quase 700 páginas que vão retratar algo da vida de John Piper. Sabe quanto sai desse livro para mim, gente? Inacreditáveis. Sete. Ou foi sete, ou foi oito reais. Olha só. Eu acho que o frete foi mais caro do que o livro. Mas tudo bem. Então, como eu estou adquirindo várias biografias de grandes homens de Deus. Então, nada mais justo do que o teoma do John Piper. E aqui está, ó. Organizado por Sam Storms e Justin Taylor. Aí, da editora Ragnar. Deixa eu ver aqui o sumário. Dele. Ah, tá. Ele vai falar do John Piper. O hedonismo cristão. Esse aqui foi, acho que é uma série de livros que ele tem em relação a esse tema. Olha aí a parte da soberania de Deus. Evangelho, supremacia de Deus. O ministério de pregação e do pastorado da vida de John Piper. E os ministros. Olha aí. Que obra, senhores, que eu adquiri por sete reais. Olha o Paz de graça, hein? Maravilhosa obra. Eu queria muito. E aqui, deixa eu abrir esta caixa aqui. Que foi enviado pelo irmão Jimmy. Gente, isso já chegou há quase, acho que, uma ou duas semanas. Eu tardei em abrir. Justamente o que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é a Bíblia Peixita, tá? O irmão Jimmy entrou em contato conosco aí, nos enviou. Eu, em breve, estarei fazendo um review desta obra, tá? Mas deixa eu abrir aqui em primeira mão para você, tá bom? Aqui está, ó. Peixita, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Ou Yeshua, né? Aí a questão da pronúncia aí não é bem comigo, não. Aqui nós temos um livraço que vai falar dois Evangelhos, né? Aqui em português e aqui do outro lado em aramaico. Gente, é um material que eu estou surpreso. Olha, tem uma contracapa aqui. Muito bem estruturada, com algumas informações. Eu creio que muito em breve eu estarei fazendo o review desta obra aqui. Eu irei ler. Deixa eu ver. Quando eu estiver retornando à leitura bíblica, né? Que graças a Deus eu já vou terminar agora. Acho que nessa semana eu termino de ler a Bíblia pela segunda vez. Graças a Deus. Quando chegar nos Evangelhos, eu acho que vou ler através desta Bíblia aqui. Para mim ver qual é a dela realmente, tá? Então eu estou só folhendo aqui para você dar uma olhada. E muito em breve terá review neste canal aqui, tá? Desta obra aqui. Bíblia Peixita. Os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Tá bom? Da Fonte Editorial. Pega essa dica aqui para vocês. E aqui... Falando em Editora Cultura Cristã, gente... Chegou uma caixa para mim enorme das minhas compras que eu fiz lá. Na promoção que rolou da Editora Cultura Cristã de 60%. E eu adquiri 40 livros. Está aqui em breve. Eu estarei fazendo um boxe ou uma live. Apresentando os livros para vocês. Ou então eu irei gravar um vídeo normal. Eu retiro como um boxe. Tá bom? E aqui são comentários que estavam faltando da minha coleção do Novo e do Antigo Testamento. Deixa eu pegar aqui para você. Esse aqui, ó... De provérbios. Esse aqui é o volume 1. Aqui está. Eu, quando fui fazer a compra, acho que foi no site da El Shaddai que eu comprei meus comentários. Eu fui selecionando um a um e acabei esquecendo de colocar o provérbios volume 1. Sendo que eu só tenho aqui o volume 2. Então, graças a Deus, com essa promoção da Cultura Cristã. Parabéns, Editora Cultura Cristã. Que promoções. Mas eu acabei adquirindo esta que estava... Ela não estava em falta, tá? Tinha ela, só que eu não tinha adquirido ainda. E estes dois aqui, era que estava em falta, minha gente. Olha aí. Mateus, volume 1. E primeiro e segundo, Timóteo. E Tito, que estava em falta. Eles fizeram outra reimpressão, né? E graças a Deus eu pude adquiri-los, tá bom? Então, aqui estão as obras deste pequeno boxe que eu fiz para vocês. Em breve, o review ou um boxe... Não, review não. Desculpa. Ou um boxe que eu irei fazer da Caixa da Editora Cultura Cristã. Muito em breve, tá bom? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não quero me prolongar muito. E vamos que vamos!